Olá amigos da TV Planalto, bem-vindo ao Planalto News na cobertura da sessão da Câmara dessa segunda-feira, 19 de outubro de 2015. Nesta segunda-feira a cidade teve uma manhã bastante agitada, principalmente com o movimento do pessoal que faz lotação, dos loteiros, que fazem o transporte alternativo de Cidrolândia, Campo Grande e outros municípios, atendendo uma necessidade básica do rir e vir do cidadão. Essa movimentação foi bastante motivada pela indicação do vereador Sérgio Bolzan para a regulamentação desse projeto de lei. O projeto do vereador Sérgio é um projeto bom, o que vai nos permitir agora regularizar a situação do mundo, clarear isso, discutir isso que tem uma polêmica nacional. Então, antes de nós tirarmos qualquer conclusão para cá ou para lá, vamos ter calma com o desfecho nisso, vamos acompanhar, vamos ter prudência. Vocês sabem que enquanto advogado já tive que socorrer muitas vezes loteiro, faço utilização do serviço de lotação, acho uma essencialidade do serviço que vocês fazem. Então, o que precisamos só é regulamentar isso, até quem sabe, com esse projeto, vamos encontrar uma maneira de amparar todo mundo sem ferir ninguém.